Virações de Zezinho ao vivo 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 É de gravações Virações de Zezinho ao vivo 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 Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel É de gravações Amor verdadeiro, só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu, não deu Pra te esquecer Não deu, não deu, não deu Pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e as lembranças tuas E eu me sinto sem graça Chorando na praça Vagando nas ruas Essa noite é longa, é comprida E eu me entrego a bebida Amanheço o dia na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro, só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu, não deu Pra te esquecer Não deu, não deu Pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e as lembranças tuas E eu me sinto sem graça Chorando na praça Vagando nas ruas Essa noite é longa, é comprida E eu me entrego a bebida Amanheço o dia na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro, só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu Pra te esquecer Não deu, não deu Pra te esquecer Música É de gravações Música 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 Eu sou vaqueiro vaidor Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Eu sou vaqueiro sonhador E sonho com minha morena E foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Música 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 Eu sou vaqueiro vaidoso, eu sou vaqueiro sonhador E sonho com minha morena, que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso, eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levando meu amor É de gravações Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a sela no cavalo, que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr No foneiro puxa o pole, que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Ira Santos e Zezinho ao vivo é show Meu parceiro é de gravações, gravando tudo ao vivo Grava que é sucesso Bolito de uís que eu tô levando é de caixa Dez em qualquer coelho é na boca da mulherada Hoje na vaqueijada vai rolar o desmantelo Meu parceiro é na pista, ganha a farra do vaqueiro Bolito de uís que eu tô levando é de caixa Dez em qualquer coelho é na boca da mulherada Hoje na vaqueijada vai rolar o desmantelo Meu parceiro é na pista, ganha a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a sela no cavalo, que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Zamponeiro puxa o pole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Bolito de uís que eu tô levando é de caixa Dez em qualquer coelho é na boca da mulherada Hoje na vaqueijada vai rolar o desmantelo Meu parceiro é na pista, ganha a farra do vaqueiro Bolito de uís que eu tô levando é de caixa Dez em qualquer coelho é na boca da mulherada Hoje na vaqueijada vai rolar o desmantelo Meu parceiro é na pista, ganha a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a sela no cavalo, que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Zamponeiro puxa o pole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear É de gravações Ela pensou que ia me enganar Carinha de sante, recatada do lar Nem mais se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui pro professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Eu disse amanhecer Pode ir embora Já tem um ouvido esperando lá fora Eu disse foi um prazer Já pode ir E se der saudade Eu ligo pra ti Eu disse amanhecer Pode ir embora Já tem um ouvido esperando lá fora Eu disse foi um prazer Já pode ir E se der saudade Eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Carinha de sante, recatada do lar Nem mais se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui pro professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Eu disse amanhecer Eu disse amanhecer Pode ir embora Já tem um ouvido esperando lá fora Eu disse foi um prazer Já pode ir E se der saudade Eu ligo pra ti Eu disse amanhecer Pode ir embora Já tenho um ouvido esperando lá fora, eu disse foi um prazer, já pode ir E se der saudade, eu digo pra ti, eu disse amanheceu, pode ir embora Já tenho um ouvido esperando lá fora, eu disse foi um prazer, já pode ir E se der saudade, eu digo pra ti, eu disse amanheceu, pode ir embora Já tenho um ouvido esperando lá fora, eu disse foi um prazer, já pode ir Decida a saudade, eu vivo pra ti Ela não larga eu e eu não lago ela Ela não larga eu e eu não lago ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu e eu não lago ela Ela não larga eu e eu não lago ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, sei que eu não valo nada Hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem certinho dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Irã Santos e Zezinho ao vivo é show Meu parceiro é de gravação, gravando tudo ao vivo Grava que é sucesso Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, sei que eu não valo nada Hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem certinho dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela É de gravações É o novo rito do verão Pra geral curtir, ela joga o bumbum pro alto Não dá pra existir, não tenta apagar de santinha E o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e pina Mostra seu dom Eu vou de combo de jack, tiró, xantão Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou de combo de jack, tiró, xantão Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer É o novo rito do verão Da geral curtir, ela joga o bumbum pro alto Não dá pra existir, não tenta apagar de santinha E o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e pina Mostra seu dom Eu vou de combo de jack, tiró, xantão Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou de combo de bumbum, eu vou de combo de jack, tiró, xantão Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver como mexer Eu vou matar o grave e bater Eu quero ver como mexer É de gravações